Transistor Olá, hoje a gente vai conhecer aqui o Transistor Ei, Ren Nós não vamos sair com isso, não é? Vamos lá, pula Aí De novo Um pouco Um pouco Um problema aqui Estilo Diablo, né? Ali é O X é uma ação, bolinha é outro quadrado, o triângulo eu ainda não tenho O gráfico gostei, hein? Na verdade eu curto pra caramba esse tipo de... Esse tipo de jogo É o meu tipo de jogo predileto, pela verdade Tenho muitas, muitas esperanças 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 boas, né? Você ainda está em um pedaço, isso é tudo que importa Segurar Os pelotões em cima não fazem nada Eita Isso já está pronto Eles te querem de volta, eu acredito Bem, eu também Não sei se tem defesa Não sei se tem defesa Não sei se tem defesa Ok, vamos lá Unmarked alley, oeste da bãe Eu acho que eu sei onde estamos Ok Ok Turma iniciada? Um Hummm, eu tenho que mostrar a cajinha Não sei se tem defesa Ahhhhhhhhhhhhhhh É, veja bem. Vamos lá, vamos fazer uma graça aqui. Olha, hum, hum, que delícia. É, só que aí tem um tempinho pra... Ainda carregando. Olha lá. Ei, lá lá. Olá, mundo. Olhe tudo isso. Estamos no meio da cidade. 100 metros de bolo. É, impecável, não? Não, não. É o seto vazio. Ainda é muito perto. Podemos chegarmos tão longe de lá como possível. Vamos lá. A Bloc Party em frente. Aqui vamos. Vamos lá. Vamos lá. Não precisa chegar tão perto pra atacar. Sentindo a falta de um dash. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, garoto. Vamos lá. Ela está despertada? Oi. Você está bem? Eu sei. É claro, ela quer ir embora. Podemos usá-la. Ela diz olá, seu nome é Lillian. Intersecção, vamos ver. Vamos ver se dá para explorar aqui. Vamos dar uma olhada ali para o outro lado, caramba. Não dá para usar. Sem ser na luta, hein? Queria que tenha choque. Cobre suas traques. O choque não está mesmo na paleta. Certo e claro, vindo de novo. Cuidado. Cuidado. Caramba. Não tem problema. Apesar de ser uma espada ali, ela... Ela acerta a distância, né? Eu estou tendo um problema que eu estou me aproximando. Para atacar. Mas tem um raio de ação longo no caso. Não dá para quebrar também não. É você. E como eu disse, artisticamente falando, o uso das flores e tal, é sensacional. O controle, ele dá uns flashes na luz do controle aqui do Playstation 4. Vamos lá. Vamos lá. Interessante. Opa. 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 Vem ir. Hã. Isso aí é a rainha v pôr. Opa. Tuka. 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 o que é legalzinho faltou um dash e vamos ver se depois pela falta do dash que acho que nessas essas paredes você vai se escondendo a musiquinha aí vem e os controles são bem gostosos movimenta bem bacana e aí 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 o bem mas eu não posso ouvir legal e aí isso e aí Estava estranho mesmo, não ter um dash, um esquiva, nada. Oh, não. Agora a gente vai colocar nossas habilidades em uso. Vamos então, cara duro. O que eu falei muito, estava meio assustado, mas nada demais, não. De volta onde eles perdoem. Interessante, vamos ver como eles vão utilizar isso aí mais para frente. Esses movimentos, as batalhas que vão ser criadas, mas no geral achei bem legal essa primeira fase. Vamos ver aqui. Ponto de acesso. Aqui, para passar, acredito eu. Depois que dá o dash, ela dá uma travada violenta também. Vamos ver se acerta. É, tem que dar conscientemente. Se errar, se laça. Ok, você está. Acho que tem uns upgradezinhos aqui. Selecionar função. Vamos pôr aqui. Vou dar uma lida aqui. Vai dar um upgrade aí na mobilidade. Eu acho que a que eu mais vou utilizar no momento, achei o X aqui. O X aqui, né? Não gasta muito, é rápido. Então, vou priorizar. Bom. Só um bloco mais forte. Eu quero mostrar para ele. Continuar então. Ok. Há um... Espera. Volta, 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 volta. O que foi? Ok. Tampou. Estava muito fácil em frente, né? Que foi rápido. Que foi rápido? Mostrou um brilhante aí Subindo já, porra, né? Não sei lá o que deu aí Dá uma escapadinha Não sei lá, né? Não sei lá Aqui ele vem Esse bicho tá nervoso Eu ainda estou aqui, tá? Caralho Não sei o que aconteceu Me desculpe Mas acho que eu tô vivo Tá, não sei o que aconteceu Quebrou meu x ali, mano Quebrou meu x ali, mano Vai precisar reparar Então cada vez que você se lasca Você perde Perde um Perde um Uma habilidade Pior que O x é uma habilidade muito boa Moto Moto Ah, tem aqui de moto mesmo Ok E64 Cinco blocos Tchau 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 Não gostei muito da batalha ali Achei meio travada Meio que não tinha Muito o que fazer Pobre bike Apenas 10 mais blocos para o set Eles nos derrotam aqui Mais forte do que os últimos Quisar bastante isso aqui Porque Aí fodeu Bo Opa Peguei Trouxa É energia Vai ainda não volta não Não volta Eles estavam esperando Eu pensava que nós podíamos conversar com eles Não é uma alma Não reconheço esse lugar Sem o tráfego de foot Ah, terra fértil R1 Aqui com o R1 Vai dar uma cantadinha O R1 vai dar uma graça Sei lá para que serve Uma refeição Supremo Deluxe É sempre bom Eu tenho que voltar para o seu lugar Antes de ficar frio Eles também estão They're hungry too. O que é isso? 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 É bom estar no jogo de uma vez. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei se eu for deslizando. Sai do mapa! E aí E aí e na raiva você tá aqui longe dos caras E aí E aí E aí Ataques de longe, queria mais um Um ataque físico mesmo Usar a espada Pra destroçar mesmo Cheio das paradas também O triângulo faz, né É Atenção É Vamos ver se tem um boss, gravar mais um boss aí Aí a gente finaliza Senão vai ficar Muito grande isso aqui Fotinho aqui, ó Deserto Deserto Apenas você contá-lo Oi Onde vai todo mundo ir? O gordão, o gordão foi pro saco Bem, vamos pegar você fora daqui De novo De novo, mano E aí 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 Tem mais caminho ali? Fussar aqui em baixo? Milheteria. O terminal. O que é a boa palavra? Ei, você fez notícias. Não uma palavra sobre a Camerata. Estou tentando manter todos calmo. Talvez eles postarem uma correcção. Sim, vamos continuar procurando. Vamos ver se... ... por mexer no terminal... ... não. Sem chance. Vamos ver por baixo. Tem que ser um líder em algum lugar. O polo está um pouco fora de idade. O facílimo finalmente vai pegar um descanso. Não é ruim o jogo, mas eu esperava mais. Vamos voltar com ele. Quando eu primeiro vi você naquela estrada, parece que todo mundo te amava. Todo mundo acerta para eles. Não tem ninguém assistindo e tudo bem. Lentora de chuveiro. Um Parasite Eve. Um Parasite Eve. Olha lá, balazinha. Toda a outra sociedade. Mas? O que? O que? O que? O que? O que? Hein? Onde você está? Onde você está? Onde você está? O que aqui está? Aqui. Aqui, o que está aqui? Ela é ela? Ela é ela. O que? O que? Na espadinha ali onde começou o jogo. Ela está aqui. Olhe quem ela está. Ela perdeu sua mente. A gente tem que ficar mais 100 aqui. Olha lá. Muito bom, muito bom. Tem que ter mais 100 na cara dela aqui. Não tenho pressa. Vou ficar longe desse aqui. Não cheguei nem a gastar a minha barra toda dessa vez. Ela está ficando mais rápido. Errei. E agora o vaso. Mais duas só e ela vai deitar. Brindadinha. Opa, opa. Vou dar aquela voltinha marota. Só mais um, hein. Agora já era, meu amigo. Já era. Não deve ser só isso, né? Vou dar uma desmola demais. É um desmola demais. Estou sem desmola demais. Nice Ui ui Se movimentar, se movimentar, essa parte tática aqui é a melhor parte do jogo pra mim Essa tática aqui tá funcionando Será que vai acertar? Acertou Enche, enche, enche Agora já acerto os dois ali, vamos dar mais um Tome de combo maldita Nossa, bate ardidíssimo Foge, foge, foge Nossa, puta peleixo, hein filha Nossa, rodei? Nossa, hein Tchau, tchau. Agora deitou. De novo. Não, não, não. Tome como, maldito. Acho que se não pegar aquele baratinho, ele... Nossa, com muito pouco de life agora. Ai, puta merda, mano. Esbuga daí, caralho. Ai. Nossa, comecei a fazer merda já. Pro canto não é uma boa ideia, mas, enfim, agora já fui. Calcular aqui, mais ou menos aqui. Agora o vaso. É importante não gastar todo, ó. Foge, mano. Me dá umas enroscadas malditas, mas tudo bem. Cadê? Uns dois hits aqui. Isso aí, sem esse bolinho que eu tava fodido. Lugar bom aqui, viu? Ah, vazar, vixi, cara. Isso, acerta, acerta. Eu vou fazer melhor, hein? Falei. Não, de novo. Ah, não. Ela acaba. Tchau, Sybil. Trace, olá de novo, Sybil. Os seus camaradas são amigos. Eu quero que você nos diga onde eles estão. Você entende? Sybil, Trace. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou, deixa o like aí. Não vou fazer a primeira vida completa porque, pelo visto, não é muito difícil. A gente vai ficar muito tempo aqui... A toa, né? Então, toma e toma e toma e toma, sua galinha. Terminado na... não dá pra dar uma cantadinha aqui. Tem problema, tem problema. É isso aí. Então, falou e até o próximo vídeo.